Agora o assunto é Copa do Mundo. Um torcedor holandês percorreu mais de 12 mil quilômetros em uma caminhonete que tem quase 60 anos de fabricação só para ver o Mundial no Brasil. Ele chegou à Praia do Forte no litoral norte da Bahia. O holandês Bernardo Campos, o Ben, veio de São Francisco, na Califórnia, onde mora há 27 anos, a bordo do seu Chevrolet 55, que ele carinhosamente chama de Nelly. A viagem durou cinco meses. A dupla atravessou os Estados Unidos e entrou no Brasil pelo Acre. Foram dias de muita aventura. Embarco em Panamá, embarco de Colômbia, Colômbia Sur, de Equador, Equador Peru, Peru, de Andes, de montanhas, de Cusco, Machu Picchu, entrada Brasil, Rio Branco, Porto Rio, tudo aqui. Não é de celebração de futebol. Além dos cílios enormes nos faróis, Nelly tem uma chaparia para lá de exótica. Muitas mensagens escritas à mão e símbolos de quase todas as partes do mundo. Cada vez que a laranja mecânica for entrar em campo, Ben promete usar esses tamancos camples, um dos símbolos do seu país. Ah, no teto da caminhonete, Ben já montou a partida final da Copa de 2014. Brasil e Holanda. Julio 13, de final. Brasil, Holanda, não sei.